Se embora, dá uma pedaladinha, para comemorar o aniversário, o chão está vindo ali, viu? O clima está bom, não tem chuva. Já estou comendo terra, a roupa já está solcada, a roupa já está ali atrás, o clima está bom, vamos neve. Quantos quilômetros agora? Oito quilômetros, por enquanto está fácil. Uma suba em tempo para descansar. Vamos chegando aí. Subimos uma ladeirinha boa agora. Chegamos no entroncamento de Lisbonhão. Segue. Vamos lá, Sr. Rubio, olha aí, ele está ficando em saudade. 36 quilômetros, quase 37 quilômetros. Passamos aqui pela Lírio Master. Lado aí a poucos quilômetros de completar, 38 quilômetros. E aí Tchau. Tchau.